Primeiramente, nós achamos extremamente válida a iniciativa de se realizar um workshop para tratar dessas enfermidades tão danosas e desastrosas para a agropecuária brasileira e em especial para a cadeia produtiva da sua inocultura. Quando nós recebemos o ofício da CNA sobre o assunto, nosso presidente, Dr. Fábio Salles Meirelles, prontamente atendeu ao pedido em participar dessa iniciativa, colocar a FAESC à disposição como uma das entidades parceiras na realização. Aqui foram discutidos temas valiosíssimos no âmbito técnico e científico que vão agregar muito a todos que participaram e na orientação aos nossos produtores. Nós parabenizamos a Associação Brasileira dos Criadores Suíno, bem como a Associação Paulista dos Criadores Suíno, pela realização. Agradecemos o convite para incluir a FAESC nessa iniciativa. Nós colocamos à disposição. A federação é a casa do agropecuário. Muito obrigado.